Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, né? Eu tô mostrando aqui pra vocês os docinhos de Cosme e Damião, né? Teve bastante gente aí que já ajudou na festa, né? E a gente tá arrecadando mais também pra fazer as outras coisas aí que eu já falei. Esses doces aqui, gente, são os doces geralmente tradicionais, né? Que a gente bota no Cosme e Damião. Mas também tem uns outros aí. E esse aqui é só uma parte dos doces, né? Que a gente começou a comprar agora e depois vai vir mais doces, né? Que é bastante saquinho. A gente pretende dar 200 sacos, mas esse ano a gente vai dar sacos internos dentro do terreiro, né? Fora do terreiro não vou dar saco de doce, entendeu? Da outra vez não foi o esperado, né? A gente fez muito e acabou dando vários pra mesma pessoa. Mas é isso aí, gente. Show de bola!